O que é a festa temática? E aí ele falou, tudo bem mãe, tanto pode fazer. Então a gente vai convidar o grupo de pessoas que a gente costuma convidar, né? Que são os mais íntimos. Eu já tô lá no meu caderninho fazendo a lista, tudo que eu pretendo fazer. E aí eu vou mostrando pra vocês ao longo desses meses, tá? E aí nós vamos fazer um convite virtual, que vai ser um evento no Facebook. Eu já andei fazendo os convites assim, é bem bacana. Que a gente manda de uma vez só, pra todo mundo, tá? E as pessoas vão confirmando se elas vão vir ou não. Tô fazendo essa sacolinha aqui, ó, de papel pardo, que eu ainda não sei o que eu vou colocar aqui dentro, tá? Essa caixinha aqui, que eu vou ensinar pra vocês como faz, tá? Depois, em outro vídeo. Tá vendo, ó? Aí eu só vou colocar um fechinho aqui pra fechar, tá? E se vocês tiverem algumas ideias assim, vão mandando pra mim, gente. Que tá muito difícil achar ideia pra esse tema. Eu achei uma foto só na internet, tá? Foi até no Facebook, num grupo que tem do Alckded. Mas é muito difícil. Então, se vocês tiverem algumas ideias, vão mandando pra mim, tá? E eu tô adorando, né, fazer os preparativos. Faz tempo que eu não faço preparativos. Pra meus filhos, eu sempre faço pros afiliados, pros sobrinhos, mas pra eles não. Então, vão acompanhando. Espero que vocês gostem, tá? Se tiver alguma dica, deixa aí nos comentários pra mim, tá bom? E até o próximo vídeo.